Fica a mais ou menos 60 quilômetros do centro de Brasília, uma hora, uma hora de carro tranquilamente, tudo asfalto. E é uma região destinada para produzir alimentos. Esse projeto foi concebido na meados da década de 70 para produzir alimentos, porque Brasília tinha tudo de fora nessa época. Então, é um projeto que foi muito bem concebido, é um projeto de colonização, onde há áreas divididas em torno de 300 hectares. E o secretário da agricultura, na época, foi ao sul do Brasil, em cooperativas agropecuárias, buscar produtores com know-how. Foi aí que a minha família, a Triaca, foi selecionada, a Sense também, que é da minha esposa, e outras. A altitude média nossa aqui é mil metros, seis meses de chuva, seis meses de seca. Então, nós temos aqui mais de 20 atividades agropecuárias, tudo com alta tecnologia. Trivial, soja, milho, feijão, sorgo, mas vai muito além disso. Trigo, cebola, alho, canola, girassol, algodão, par de frutas, tem uma região que produz goiaba, morango. Eu, há mais de 20 anos que eu sou um enófilo, um apaixonado por vinhos. E eu falava na família que eu queria fazer um vinho lá, mas era um vinho colonial na minha cabeça. Uns oito anos atrás, a gente ficou conhecendo a tecnologia lá do Dr. Murilo, a poda invertida, e aí começamos a estudar e tal. E vimos que nós tínhamos clima aqui com condições edafoclimáticas muito boas para produzir vinhos finos de inverno aqui em Brasília. Até então não existia no turismo na região, e como nós estamos muito próximos da capital federal, então realmente é um atrativo, uma experiência única para o brasiliense. E aqui começa já o vinhedo. Eu tive essa preocupação de plantar nessa área bem protegida também por causa dessas derivas. Então, aqui é a cirrá, plantio 2018, quatro anos e pouco, quatro anos e meio praticamente de vida nessas plantas. Aqui eu tenho, aqui não a nível comercial, um pouco de maçã, um pouco de pera, mas para fazer uma chimia, um doce, para servir lá em natura, no restaurante, na seta da manhã, até um pouquinho de pera aí. Música Então, essa pequena calma, né, da Janteaga, como eu disse, a casa lá da Avenida Brasília, é umas 5, 6 vezes o tamanho dessa aqui, mas aqui estão os rios nossos, né? Aqui eu fiz questão de deixar esse corte no solo, sub-solo, para mostrar o tipo de solo que nós temos e as nuances do solo do cerrado. Onde está a cirrá ali, a 50 metros, ali é um solo extremamente argiloso. A 50 metros, solo extremamente pedregoso, pode ver que é pura pedra, né, pouca argila, mas a videira vai muito bem nesse tipo de solo. Se você olhar lá, as marcelanas estão ali, ó. E eu plantei duas, já saíram para fora aí para pegar a luz, né? E com o passar dos anos, a gente ia acompanhando o desenvolvimento da raiz aqui no meio dessa pedra, né? Que tem muito ferro, com certeza vai dar uma atipicidade interessante, uma mineralidade. Aqui são barricas novas, acabamos de colocar a safra 22, né? Aqui são, se agarrou, quatro francesas aqui e duas amigrantes, né? Tudo cirrá, esse que está com, que eu achei que passou um pouquinho, está com 15,5 de álcool, mas tem outras parcelas que deu 14, depois, 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 a gente vai fazer um blend lá em cima, né? Sim. Os tanques de aço inóxido, estão no tanque de aço inóxido. Essas já são, segundo para terceiro uso. E aqui você pretende fazer, além do que você já faz lá na vinícola que é coletiva, você pretende fazer o teu aqui? É, a gente pretende ter aqui, vamos iniciar esse ano, de ter todo o processo. Já temos a cave, já temos a loja aqui, né? A parte para o ano turista. Então, a ideia é fazer todo o processo aqui também, mas em castas que a gente tem pouca quantidade, né? Os volumes maiores, sempre vamos continuar fazendo na vinícola Brasília, que é o nosso grande guarda-chuva. Aqui o seu Claudino, né? Que é uma homenagem ao meu saudoso pai, como ele era carinhosamente chamado aqui, seu Claudino, o seu triaca. Aqui o seu Claudino Superior, né? Esse aqui nós vamos lançar hoje, essa safra, e o Superior também vamos lançar hoje, né? O Dona Irani, que é uma homenagem à minha saudosa mãe, o Rosê, que é um blend de cirrá, grenacha e tempranil, né? E também o nosso primeiro salvinho blanco, né? Safra 22. Que também lança hoje. Também lança hoje. Aqui é o restaurante meu. Aqui é o restaurante Soviso, que é o nome da cidade de origem da família Triaca, na Itália, né? Aqui temos uma pequena adega, né? Com os nossos rótulos, rótulos quase que na sua totalidade vinhos brasileiros, né? De vários terrois, né? Sim. E aqui o restaurante tem um deck aqui, né? Uma vista para os lagos, né? Sim. Onde também chama para a degustação de um bom vinho aqui também. Muito friozinho aqui no inverno, né? Então esse é o nosso restaurante Soviso da Vila Triaca. Que legal, hein? Cheio de lagos aí em frente. São dois lagos. E como é que é esse negócio de... Essa responsabilidade ecológica aí? O que vocês têm aqui? A Vila Triaca, ela tem essa pegada eco, né? Até vem no nome Vila Triaca Eco Pousada e Vinhos, né? Nós temos aqui uma reserva que é mais de 20% do que a lei exige. Uma mata muito bem preservada, um cerrado muito bem preservado. E temos algumas ações sustentáveis, né? Todo o nosso lixo é reciclado, né? Temos placas fotovoltaicas gerando em torno de 50% da nossa energia limpa. Entre outras ações, né? Os nossos colaboradores temos em torno de 50% hoje. 98% é da região, né? E a gente utiliza também muitos produtos locais. Valorizando aqui a região, né? Pequenos produtores principalmente. Além de vinhedos e um ótimo restaurante, se é um destino ecológico, com quartos confortáveis e paisagem incrível. Música 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 Aqui é, desceu o soca lá de baixo, aqui é Marcelão, olha, essa bicha produz, viu, produz bastante, é um pouco irregular a maturação. Para quem não conhece pequiseiro, esse aqui é um pequinheiro. Ah, e o pequi? É um monte aqui. Uma volta pelos vinheiros, alguns quilômetros de trilha no meio do cerrado e até uma história de uma onça que vive atrás das capivaras. O guarda nosso, no todo, ele viu uma onça parda que estava vindo a casa das capivaras. Ela estava vindo do lado do lado. A onça parda é um monte menor, né? Mas o mesmo gris que estava a onça, no outro lado da mata, ele viu a onça pintada preta, que é a mesma onça pintada amarela. Sim. Viu aqui ó, do lado aqui ó, 200 metros aqui. Mas olha lá, fundindo aqui. Vejo o bicho ganhando um pouco e vai embora, hein? Aqui ó, nas águas inerdadas lá no Brasil. Tá meio escorregadinho, né? Marca a vila depois lá. Ah, com certeza. Viva o baralinho da água. E essa água aí vai parar no Velho Chico, é isso? Vai parar no Velho Chico. Cristalina. Cristalina. Terreno reconhecido. Hora de visitar alguns vizinhos que fazem parte da Vinícola Brasília. Nós estamos chegando no Monte Alvor, vinhos... Monte Alvor? Monte Alvor, que é mais uma propriedade parceira sócia da Vinícola Brasília, né? A família do Alancense, irmão, pai. E aqui também tem soja. Aqui também tem soja. Soja do lado do vinhedo. Pode olhar aqui a soja e o vinhedo ali, né? Aqui não tem monocultura. Não. Aqui a gente diversifica e muito, né? Após essa soja virá um sorbo, um milho. Então, há uma grande rotatividade de culturas. E aqui é o vinhedo, um vinhedo muito bonito. Muito bem cuidado. O Alain já deve estar chegando. Aqui tem uma parte de cavalos, de poto enxerto. E o que ele tem? É cirrá também? Tem cirrá, tem tranilo, tem grenache. Aqui pelo tipo da folha é grenache. É o clome? É o porto enxerto. Porto enxerto. É o porto enxerto. Cirrá. Olha aí, pessoal. O nosso vinhedo a gente está implantada já em produção é cirrá. Metade da área em produção é dela. Aí eu tenho tempranilo, tenho Marcelan, Malbec. E agora, esse ano passado, eu implantei salvinha blanca, que eu não tinha nenhuma branca ainda. e também um pouco mais de Marcelan. Olha aqui a diferença da cirrá de brotação. E essa aqui é a Malbec. O tanto que ela é vazia. Então a gente está, junto com alguns construtores, a gente está pegando o manejo dela ali para corrigir alguns defeitos. Mas ela produziu super bem no passado. Tem menos vigor nas folhas, né? Nas folhas e na brotação. A brotação desses brotos aqui. Na verdade, os esporões, né? Esses aqui que vão ser os que vão produzir. Que daí na segunda poda a gente poda ele alto. Aí ele solta as laterais. Esses vão produzir. Aí ele está muito falhado. A poda de formação, né? A gente faz uma poda bem baixa. Aqui foi feita a poda. Essa poda foi rola. Deixa uma ou duas gemas apenas. Tá. Até para estimular algumas gemas que não brotaram ainda. essa agora de produção, igual ela falou, a gente deixa três ou quatro. Até para garantir maior produtividade, maior pegamento de cacho. lá na frente eu tenho alguns setores que são conjugados. Tem um de marcelã com tempranilo. Depois tem outro que vai ser a barbeira com marcelã. Isso aqui foi feito uma enxertinha em campo também. Que é um pouco diferente o maneiro. Eu plantei, como eu não tinha essas mudas aqui no primeiro ano. Eu plantei os forte enxertos, os cavalos, né? Sim. Fechei ele um ano ali, enraizando e tudo mais. Aí eu vim e enxertei a Malbec. Aí ela já sai crescendo e no próximo ano ela... Só cuida aí. Ela já vem produzindo. Porque ela já está com... A planta já está estabelecida no solo. Ela já enraizou e tudo mais. Já está há um ano que estava ali, né? Então ela vem num vigor louco. Me dá uma foto bonita, hein? Aí aqui vem até pra mim, né? Tem variedade aqui também. Tem promissora, né? Esse clone eu esqueci qual que é o clone. Lembra? Vai lá. Eu tenho anotado na minha ficha. O Murilo até me ligou. Foi o Ronaldo. Eu preciso de material desse Tempranilo porque está uma loucura. Todo mundo quer e realmente nós produzimos. Você produziu muito mais que eu nela. Mas assim, potencial de produtividade também e qualidade da uva também já no primeiro ano. O primeiro ano dela, ela produziu 5 toneladas por hectare. Essa alveã blanca, que eu não tinha nenhuma casta branca ainda, né? E aqui a gente está fazendo a condução dela para depois fazer esse tal de se invertir. Conduzo dois ramos, né? Dois galhos. Aí depois que eles maduram a gente pode invertir. Essa começou ano passado? Esse aqui eu plantei ano passado. Agosto de 22. E a questão que dá para ver também a enxertinha em campo. Eu vou enxertar a Barbera, que é a Vitacea. É o lugar que a gente compra, né? Não tinha disponível na data que eu queria. Para não perder o ano, a gente plantou esporte enxerto. É porque a gente é tudo de origem italiana. E eu não tenho nenhum novo italiano. Ou é francesa. Sim. É. Eu digo, ah, vamos botar uma. E essa Barbera já tem colegas nossos que plantam e vai dentro. Aí tem o porta enxerto aqui e você vai colocar. É, em meados de julho a gente pega as borbulhas da Barbera. Provavelmente vai ser desses colegas nossos lá que é dos galhos, né? Vai plantar a Barbera aqui, né? É. A gente mudou. Vamos botar uma italiana, né, cara? Ah, lógico, né? Aí a Marcellana trouxe aqui. Olha. É bem jovem essa Marcellana. Sim, plantada em... Agosto do ano passado também. Nossa. E tá desse tamanho. Cinco meses, né? Bora conhecer outros vinhedos. Porque Brasília tem. Com a palavra, o pessoal do campo. Passei um óleo em um pedaço ali. Dei uma queimada, né? Ah, o óleo, se você exagerar na dose, ele queima. Não, foi pouco, mas acho que tava muito quente, né? Mas esse ano vai produzir, viu, Tonzinho? Se Deus quiser. Esse ano vai produzir bem aqui, viu? Olha que produto biológico que vocês usam aí. É o bacilo, folha. Bacilo subtilis. É. Tô humilde? É, doenças fúngicas, né? Funciona bem. É. E tem... É um experimento, mas pelo jeito tá tendo um resultado muito bom, né? É. Eu vou começar a usar lá também a partir do tempo. Pessoal, não pode... Tem que ser exatamente naquela época que você começa. Se você perder uma passada, aí... Aí pode ir pra química, né? Que nem nós perder alguma, começou a dar umas manchinhas de... E eu já tive que passar um biológico. Um químico. Um químico. Pra travar. Aqui é cirrar, né? Aqui é só cirrar? Não, é. Tem cirrar. Tem pranilo. Tem pranil. Só vim blanc. Cian blanc e cabernet. Cabernet franc, exatamente. E qual é o... Qual é o vinho esse aqui? Como chama? Esse aqui é o Vista da Mata. Ah, Vista da Mata é a propriedade. Propriedade, é. Os rótulos deles... E ele já fez quantos? Quantos colheres? Eu produziu um pouco em 2022 agora. E ainda tá lá em tanque ainda. Tá bem novo aí. Bem novo, tá em tanque. Não foi engarrafado, mas... Foi pequena quantidade, mas já dá pra... Pra experimentar. Experimentar. Já. O que que vai sair desse... Desse micro ferroir aqui, né? Para experimentar na fonte, só indo até a vinícola Brasília. Que está em fase final da construção da parte turística. Quando é que fica pronto? Bom, a expectativa é da gente inaugurar aí no segundo semestre, né? No segundo semestre, né? No segundo semestre, né? Vamos trabalhar pra isso. Mas... Muitas variáveis, né? Sim. Mas tá dentro do planejado. O propósito dos arquitetos foi tentar trazer um pouco da concepção da arquitetura italiana, né? E trazer nos traços dos elementos de Brasília, né? Preservar bastante o que a gente tem aqui. Então, o espelho d'água, essa é a parte frontal lá da loja, o espelho d'água, né? O aquário aqui com o espelho espelhado. Essa é a fachada da vinícola, né? Vai ter um elevador de tarde pra ir pra visitantes, né? Vai até a loja, na casa e na avenida. Os vinhos dos tanques são pura fruta. Ideal para conferir a qualidade da uva. As barricas estão lá. São francesas de alta qualidade. O trabalho agora é fazer o casamento da fruta com a madeira. VINÍCOLA BRASÍLIA 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.